Esse daqui é o anjo sueco, e ele, assim como o anjo francês, foram lutadores de wrestling que tinham acromegalia, uma condição que produz muito hormônio do crescimento. E essa foto dele, tão tranquila, diferente da imagem promocional do homem bravo e bruto promovida para as lutas, é realmente tocante, e dá um ótimo estudo de pintura digital. Então, depois de fazer um rascunho geral da imagem, eu percebi algo muito interessante com a divisão de luz e sombra. A área iluminada deve ser uns 90% do rosto dele, enquanto só algumas partes finas das bordas do retrato que ficam em sombra. Ao invés de uma luz de recorte, é uma sombra de recorte, e todas as projeções de sombra, como nos olhos, nariz e pescoço, dão aquele senso tridimensional que pode ficar faltando. Com certeza, vale a pena tentar aplicar esse esquema de iluminação numa próxima ilustração para consolidar esse conhecimento. Para mais dicas de pintura digital e desenho, se inscreva aqui no canal Brush Rush. Obrigado. 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 Obrigado.